Oi, ai povo, tudo bom? Ainda logo para o assunto react, meus personagens vão reagir a memes e vídeos, como se vocês já não tivessem visto. Ainda logo para o assunto. 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 Meu Deus, um cachorro rebaixado. Um cachorro rebaixado. Um cachorro rebaixado. Tô bravo. Um cachorro rebaixado. Um cachorrinho rebaixado. Eita, 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 eita. Olha, é um gnome. Eita, 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 eita. Eita, eita. Obrigado.